Fala galera do canal, Pablo aqui novamente, estou aqui agora galera para trazer os palpites desse domingo dia 21 de abril de 2019, beleza? Peço a vocês aí que antes de começar aqui com os palpites vocês deixem aquele like maroto que é muito importante para ajudar na divulgação do canal e se inscreve aí no canal para a gente bater aí essa meta de mil inscritos, tamo junto queria mandar um salve aí para o meu parceiro Eduardo Felipe, tamo junto meu parceiro se vocês quiserem salve comenta aí embaixo que no próximo vídeo eu estarei deixando o salve aí para vocês tamo junto, para esse domingo aqui eu separei novos jogos, lembrando que eu sempre analiso todos os jogos antes de trazer aqui os palpites para vocês, vamos começar aqui pela Espanha, La Liga, o jogo do Levante contra o Espanhol, o Levante ali que briga contra o rebaixamento, o Espanhol no meio de tabela o Levante aí que é uma equipe que nos últimos quatro jogos aí vem marcando gols marcou gols nos últimos cinco jogos, mas nos últimos quatro jogos aí saiu três ou mais gols ou acima de dois e meio o Espanhol é uma boa equipe, vem de duas vitórias seguidas, um empate e duas derrotas e um confronto entre eles, na casa do Levante ali costuma ser bastante movimentado o jogo então para esse jogo aí eu acredito que no jogo de ambas as equipes marcam mudando sequência aqui pela França, primeira divisão da França o jogo do PSG contra o Mona com o Clássico o PSG aqui não vai contrair com o Mbappé mas eu acredito que jogando dentro de casa aí vai para cima até porque depende dessa vitória aí pelo título eu acredito que vai muito para cima, tenta ser um jogo muito aberto o Mônaco ali que ainda briga contra o rebaixamento ali está beirando ali a zona de rebaixamento não fez uma boa temporada o Mônaco então esse jogo aí eu acredito que é um jogo acima de dois e meio dando sequência aqui pela Premier League o jogo do Cardiff contra o Liverpool o Liverpool aí que precisa vencer está brigando ali lado a lado pela liderança da Premier League contra o Manchester City o Manchester City que venceu o Tottenham e assumiu a liderança mas o Liverpool ganhando aí ele volta para a liderança então eu acredito que vai forte aí para esse jogo e o meu palpite para esse jogo é o Liverpool para vencer jogando fora de casa aqui vamos para o campeonato boliviano campeonato que o campeonato ouve né muitos jogos bons o Nacional para torcer aí pega o Aurora a briga está boa pela liderança que vale vaga direto pela Libertadores o Nacional.se pode vencer em segundo lugar pega o Aurora, o Lanterna do campeonato e acredito aí que esse jogo aí esteja o Nacional.se para vencer o jogo acima de dois e meio Bolivar contra o Guabira o Bolivar que tem um excelente ataque o líder do campeonato e sempre vem marcando gols mas também sempre vem sofrendo o Guabira aí que não é uma equipe olha, nos últimos cinco jogos o Bolivar venceu quatro e perdeu uma mas com jogos bastante movimentados você pode ver aí e o Guabira não vendo a sequência por ver de quatro derrotas seguidas mas ali nos últimos três jogos bateu ambas marcas então para esse jogo aí na casa do Bolivar eu acredito no jogo na vitória do Bolivar ou jogo acima de dois e meio acredito que o Bolivar também esteja vencendo já no primeiro tempo o jogo do Blooming contra o Reade o Blooming ali que também está brigando ali pela liderança lá em cima da tabela tem quatro lugares você pode ver aí e o Reade ali está no meio da tabela então o Blooming é uma boa equipe sempre marca gols tem um setor ofensivo muito bom mas não tem um setor defensivo bom pode ver aí que sempre também vem levando gols nos últimos cinco jogos aí o Blooming levou o gol pega o Reade aí que não é uma boa equipe vem de uma goleada aí contra o São José é uma equipe razoável então para esse jogo aí eu acredito no jogo acima de dois e meio acredito no jogo para gols campeonato pernambucano é a final o jogo da volta o jogo do esporte contra o Nauta são duas boas equipes e o esporte aí que vende cinco vitórias seguidas venceu na casa do Nauta por um a zero e para esse jogo aí eu acredito no jogo também muita marcação acredito no jogo um x caso empate o esporte aí favorito para esse jogo também que acredito que não vai se arriscar mas vive um melhor momento que a equipe do Nauta e acredito aí no 1x caso empate para esse jogo pela Holanda primeira divisão o jogo do PSV contra o Dreg o PSV ali que está brigando lado a lado ali com o Ajax o Ajax se venceu hoje e abriu três pontos de diferença o PSV vai para cima do Dreg o Dreg que está ali no meio da tabela e eu acredito que o PSV já esteja vencendo no primeiro tempo então para esse jogo aí PSV para vencer no primeiro tempo e aqui pela Turquia o jogo do Istambul contra o Riz Expo o Istambul que é a equipe que joga o brasileiro Robinho e está ali Galatasaray hoje encostou ali está dois pontos e o Istambul vai para cima do Riz Expo ali para abrir uma vantagem na liderança o Zexpo que não vive até uma melhorada não estava muito bom mas não acredito que você pode ver aqui os confrontos sempre levando vantagem então para esse jogo eu acredito na vitória do Istambul que vai para cima e é favorito para vencer esse jogo Istambul para vencer jogando dentro de casa beleza vamos aqui agora para a tripla que eu separei para vocês para esse domingão beleza vamos aqui a tripla desse domingo vai ser o primeiro jogo o jogo do PSG contra o Monaco jogo acima de 2,5 pela Bolívia aqui o jogo do Bolivar contra o Babira também outro jogo acima de 2,5 e o Istambul para vencer jogando dentro de casa pelo Campeonato Turco Istambul para vencer beleza então essa vai ser a tripla estarei deixando na descrição do vídeo com mais detalhes para vocês conferirem lembrando que meu Instagram é pablooliveira2750 para vocês me seguirem lá deixa aquele like para ajudar o canal e se inscreve quando a gente bater a meta de me inscrito eu estarei trazendo projetos novos aqui para o canal beleza tamo junto vamos aos grem valeu fui fui vamos aos grem vamos aos grem